Olá galera, gente, amigos, queridos, tá com um tempinho que eu não venho aqui conversar com vocês, tava morrendo de saudade e resolvi vir compartilhar com vocês o ensaio de 15 anos que eu fiz da Gabi, que foi um ensaio que ficou muito bonito e ela ficou muito feliz, teve uma repercussão muito legal. E eu quero dar umas dicas, como eu falei pra vocês, o canal é pra pessoas que estão começando na fotografia e que precisam de dicas, que tem dúvidas e não tem com quem tirar essas dúvidas, porque infelizmente tem algumas colegas que não ajudam quem tá começando, né? Isso não é nada legal. Então a gente tá aqui pra dividir conhecimento, pra compartilhar com vocês o que eu aprendi ao longo da minha carreira. E é isso, gente. Vamos falar sobre o ensaio da Gabi, da Gabriela, uma menina linda, maravilhosa, muito especial mesmo. Então, alguns pais, quando vêm procurar saber sobre o ensaio, perguntam se eu dou roupa, se eu dou figurino. Eu não dou figurino, não acho legal, porque senão todo mundo, a cidade é pequena, daqui a pouco um vai ver que um usou a roupa, outro usou. Geralmente, o que é que eles querem? Geralmente, quando eles perguntam isso, putz... Mas eu vou tentar continuar, hoje eu tô sem microfone, só com o microfone da câmera, seja o que Deus quiser. Então, gente, geralmente o que eles querem é vestido, vestido de festa e a gente não... Flores, eu costumo ter porque eu adoro flores. Então, eu tenho, às vezes eu tenho em casa, às vezes eu tenho mesmo artificiais, que também dão um efeito legal. Então, flores eu disponho quando eu posso, quando não a mãe leva, o fotografado leva, se ele gosta. Tá, gente? Importante é vocês saberem que essas despesas têm que correr por conta do cliente, não por conta do fotógrafo, que já ganha pouco e gasta pra caramba com esse equipamento caro, com manutenção, enfim. Não é sua obrigação. Se o pai quiser, a mãe quiser, você pode dar ideia, tá? Vai dar ideia de balão, de props, de lugares, de locações. Mas tudo tem que correr por conta do contratante. Então, o ensaio de 15 anos, ele não é um ensaio comum. Ele é um ensaio que... Vocês sabem como é adolescente. Adolescente tá com muita expectativa, Então, você vai ter que ter um cuidado com essa adolescente muito especial. Você vai ter que cumprir o seu prazo. Você vai ter que, de preferência, chegar em casa e já mandar uma foto pra ela ver. Porque ela tá nutrindo aí muitas expectativas a respeito disso. O que que eu faço? Quando eu tô fotografando, eu olho, eu mostro o LCD pra ver se ela tá se gostando. Porque tem adolescente que não tem autoestima legal, Que tem algum problema de autoestima, que não se gosta nas fotos. Então, é importante você já ter uma aprovação dela enquanto tá fazendo o trabalho. Na verdade, eu faço isso com todos os meus clientes. Eu mostro o LCD. O que que você acha? Você tá gostando? Que aí você vai ver, vai sentir se essa pessoa se aceita legal. Porque tem gente que fala, tá horrível. Não gostei, tá horrível, eu tô corta. Isso aí é o que eu mais escuto, gente. Tem gente que não tá se gostando no momento por alguma coisa, por algum motivo. Então, você tem que trabalhar isso antes, Pra depois não ter que voltar a fotografar tudo de novo. Esse ensaio é um momento muito especial do seu cliente. Então, tente vender um álbum. Tenha um álbum pra mostrar, um álbum bem bonito. Tente vender o álbum, não perca essa oportunidade. Você vai ter o seu trabalho guardado para sempre. Vai ser uma relíquia de família. E você vai ganhar mais um dinheirinho, né, gente? Que afinal, a gente tem que trabalhar pensando nisso também, né? Se for trabalhar só por amor, meu amigo, Você não consegue, você não vai longe. Então, tente vender o álbum. Tente vender o seu trabalho. É uma data especial. Tenha um pra mostrar. Você nunca vai conseguir vender um álbum Se você não tiver um pra mostrar. Então, vai lá na Digipix. Dá uma olhada nos modelos de álbum lá. Eles oferecem um desconto pra profissional. Faça seu cadastro. E faça sua amostra de álbum. Tá? Se você conseguir, faça um de gestante. Faça um de 15 anos. Faça um de casamento. Tenha o álbum pra mostrar. Que aí você consegue vender. Se você não tiver, dificilmente, você vai vender. Você consegue vender terreno no céu? Na lua? Em marcha? Não consegue. A pessoa não tá vendo, gente. É uma coisa que fica... É... Só no plano das ideias. O cliente gosta de ver. De folhear. Então, esse álbum, de preferência, você faz com uma modelo bonita. Você faz com... Faz como... Em forma de portfólio. E eu... É só uma dica que eu tô dando, né? É um conselho de amiga que eu acho que vai funcionar pra você. Como funciona pra mim. E eu fico muito triste de fazer um ensaio e não vender o álbum. Porque dá um trabalho absurdo fazer um ensaio bacana. Você vai pra aqui, pra pular. Envolve toda essa ansiedade que eu tô falando pra vocês. Toda essa expectativa. Pra depois aquilo virar só foto de Facebook. Agora, quando isso se torna um álbum... É outra coisa. É outra coisa. Quando você coloca ali na sua mesinha de centro, na sua sala. Quando você tem um lugar legal pra ele na sua casa. E você folhe aquilo ali. Ele tem outro significado. Então, aqui eu tô aqui ao ar livre. Já tá escurecendo. Vocês vão ficar agora com as fotos da Gabi. Essa linda... Ah, eu ia falar de locação. A gente não tinha locação. Choveu o dia inteiro no aniversário da Gabi. Mas a gente saiu procurando. E a gente foi num palácio. Que é um lugar... Que é um prédio público aqui da cidade. E a gente tava fechado. E a gente conseguiu que o... Segurança abrisse. E a gente fez essas fotos muito bacanas. A gente ficou muito feliz com o resultado das fotos. Mesmo não tendo locação. Com toda dificuldade. A Gabi já foi vestida. Já foi maquiada. Tá? Eu acho interessante que vocês... Indiquem um bom maquiador. Pra sua cliente. Porque... É uma foto... Que vai ficar pra vida. Ela tem que estar bem. Se sentindo linda. Isso eleva. Isso dá um up na autoestima delas. Então, gente. Eu queria conversar mais. Mas a Luiz foi embora. Vai ter um curso. E eu quero fazer uma foto lá pra você. Me acompanhe no Instagram. Mais região de fotografia. E todos aqui que é mais região de fotografia. Você vê mais região de fotografia. São coisas paralelas. É o mais região de fotografia que eu trabalho, tá? E eu vou embora porque a luz... Tá precária. Tomara que o vídeo consiga. Que eu consiga... É... Que você sempre vai receber os vídeos em primeira mão. Isso é muito importante pro meu trabalho. Isso é muito importante pra saber se vocês estão gostando de verdade. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo. Tomara que o vídeo... É... Que saia nessa escuridão toda.